O povo é o Brasilzão, né? Onde se inocenta bandidos e incrimina pessoas inocentes. Qual é o recado que está sendo passado para a sociedade? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma mente voltada às coisas erradas, né? Que hoje eu acredito que a maioria das pessoas, aí pelo menos por aqui, né? Aqui eu falo na questão de se você dá um troco aqui para uma pessoa a mais errada aqui, você nunca mais vê, né? Então para mim isso daí já é ter uma mente voltada à criminalidade. Ah, mas eu não tenho culpa se ele me voltou. Tem que ter caráter, né? Tem que ter um caráterzinho ali. Ah, a gente me voltou a mais. Ah, vou fingir que não vi. Não, isso aí já é errado. O Brasil já é tendencioso ao erro. A população já tem esse lado aí. Vem lá os grandões que fazem isso daí, né, pessoal? É triste, 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 triste. Complicado. Que Deus tenha misericórdia da gente. Olha o que aconteceu, hein? Isso aí o Nicolas falou, muita gente já falou, né? Mulher trans abusa de agente penitenciária. Olha. Mas e o tal do banheiro, né? Muito se falou do tal do banheiro. Tá aí, ó. Uma prova do que o tal do banheiro pode dar muito problema, né? Tá aí. Vê se a esquerda vai falar disso aí. Não vai, né? Isso aí vai se apagar. Eles não vão querer nem ter isso daí. Vai ser ocultado o máximo possível, né? Quem assiste outros jornais aí, comenta aí se isso aí passou em algum desses jornais aí. Não passou, né, pessoal? Corpo. Tchau, tchau. Tchau.